São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar que atua desvairado vem-se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua.